Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo que eu estou na dúvida se é um vídeo alegre ou um vídeo triste. Ele começa alegre, eu vou mostrar já já o motivo pra vocês, mas ele termina triste porque é um assunto muito sério sobre apicultura e eu gostaria que todos vocês assistissem até o final. Nesse fundo que eu vou mostrar pra vocês, o meu rosto vai ficar um pouco escuro devido ao sol bater bem de frente à câmera, mas dá uma olhadinha na vista que eu estou tendo aqui do hotel. Esse é o Mar de Recife, galera. Foi aqui que o sacerdote Dom Amaro, exatamente aqui onde eu estou, ele trouxe em 1895 as primeiras apis melíferas aqui para o Brasil, na região do Nordeste. Então quem cria abelhas no Nordeste, querendo ou não, pode ter certeza que lá no fundinho da genética das suas abelhas tem a participação da genética das abelhas do sacerdote Dom Amaro que introduziu as apis melíferas italianas aqui no Nordeste. Olha que coisa mais linda esse mar aqui. Na verdade, não foi exatamente aqui que ele desembarcou com as abelhas. Foi um pouquinho mais pra frente, foi a cerca de 10, 12 quilômetros pra frente, porque foi ali em Olinda. Aqui onde eu estou é Recife e mais pra frente um pouquinho é Olinda. Eu fui lá, mas acabei esquecendo de filmar pra vocês. Me encantei tanto com o cenário que acabei esquecendo de fazer o vídeo. Pessoal, a história do sacerdote Dom Amaro é muito bacana. Ele contribuiu demais pra apicultura brasileira, mesmo sendo belga. O pessoal de fora contribuiu muito no início da apicultura. Só que eu vou deixar isso pra um outro vídeo, porque o assunto de hoje é muito mais sério do que vocês podem imaginar. É um projeto de lei que envolve a apicultura e a meliponicultura. Em resumo, é a criação de abelhas. Ou seja, apicultor e meliponicultor estão diretamente envolvidos, é de interesse desse pessoal principalmente, mas também da sociedade em geral, esse projeto de lei, que é o projeto de lei 6560 de 2019. E a maior vergonha da apicultura, eu coloquei essa capa do vídeo, não foi à toa, porque esse projeto de lei, ele veio à consulta pública. O que é a consulta pública? O governo quer saber o que a sociedade acha desse projeto de lei. Ele deve ser aprovado ou não ser aprovado? E essa consulta pública, ela veio a público de fato no começo de novembro. Não sei exatamente o dia, porque eu estava em viagem e acabei me perdendo um pouco nas agendas aí. Mas, hoje é 18 de novembro. Sabe quantos votos nós temos nesse projeto de lei? Dezenove votos, sendo 18 a favor e um contra. Desses 19, pelo menos uns 5 são meus, que é meu e da minha família aqui, que eu fiz votar também. Então, isso mostra o desinteresse das pessoas no tema de criação de abelhas. Isso é a maior vergonha para a atividade. O projeto de lei é o seguinte, é o projeto de lei nº 6.560, de 2019. Vou só confirmar o autor aqui do projeto. Foi o deputado federal Evair Vieira de Melo, do Partido Verde do Espírito Santo. E diz o seguinte, ele institui a política nacional de incentivo à produção melífera e ao desenvolvimento de produtos e serviços apícolas e meliponícolas de qualidade. Ou seja, é uma lei para ser criada para incentivar a criação de abelhas no Brasil. Tanto abelhas apis melífera, quanto abelhas nativas sem ferrão. Ou seja, é uma lei, o governo vai ser obrigado a investir nessas atividades. Seja capacitando apicultor, fomentando atividades, fornecendo dinheiro através de juros baixos para pequenos produtores rurais, para você conseguir iniciar na atividade ou ampliar a sua atividade. De forma geral, é uma lei para incentivo da apicultura e da meliponicultura. O governo quer dar dinheiro para vocês, ou conhecimento, ou incentivo para começar a atividade. Só que até o momento temos pouquíssimos votos, apenas 19 votos, sendo que boa parte deles foi eu que dei. Então isso mostra que os criadores de abelhas não estão muito interessados nesse incentivo governamental. Eu, pessoalmente, não vejo sentido em ser votado não para um projeto de lei que quer investir na apicultura e na meliponicultura. Mas para esse projeto de lei ser aprovado com mais facilidade, seria bacana que vocês, produtores, participassem votando no sim, é claro, e também que a sociedade votasse, porque isso é de interesse de todo mundo que está envolvido direta ou indiretamente com as abelhas. Então, de vez em quando eu falo que o canal deveria ser maior, é por motivos como esse. Tem um projeto de lei tramitando aí no governo, super importante, de interesse de todo mundo que trabalha com abelhas, mas dificilmente o meu vídeo vai atingir mais de 5 mil pessoas. E no Brasil, já falei para vocês, nós temos mais de 100 mil apicultores, 102 mil e uns quebrados aí. E 18 votos, não vai ser 19 votos, né? 18 a favor e um contra. Então, não representa nem 0,5% do total que nós temos. Então, qual que é a importância dessas atividades? Se quem está diretamente ligado a ela não mostra o interesse em deixar a sua opinião. Eu não consigo enxergar de nenhum ponto de vista quais são as desvantagens de ser criada uma lei que obriga o governo a investir na apicultura e na meliponicultura. Se alguém tiver um ponto de vista um pouco diferente, deixe nos comentários, que vai ser muito importante agregar conhecimento aqui, aumentar a discussão em prol de projetos de leis que envolvam essa atividade de criação de abelhas. Mas eu não vejo desvantagem nenhuma. Eu não vou entrar no mérito, ah, vamos roubar o dinheiro, vamos fazer não sei o quê. Porque, para mim, eu parto do princípio que as pessoas, elas são honestas. Infelizmente, tem alguns casos aí que distorcem essa realidade, mas eu parto do princípio que o Brasil está evoluindo e tende a fazer coisas melhores em prol da sociedade. Eu estou sem pressão aqui no momento, não consegui imprimir o projeto de lei para mostrar para vocês, mas eu vou deixar o link aqui na descrição e se eu conseguir, na hora de editar o vídeo, eu coloco o print screen para vocês também na tela. Caso vocês tenham dúvida, entre no Google e procure o projeto de lei 6.560 de 2019 e leia com bastante cuidado o que ele envolve. Mas já de resumo para vocês, ele quer incentivar a produção apícola e melipanícola, desenvolvendo as pessoas, desenvolvendo a atividade, desenvolvendo os intermediários e toda a cadeia de comércio envolvido nessa criação de abelhas. Então, é muito importante que vocês votem, de preferência vote no sim, a não ser que tenha um motivo muito forte para votar no não, mas eu realmente não enxergo motivo para isso. E conto com vocês aí para compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais apicultores, mais pessoas votem a favor de melhorar a nossa criação de abelhas aqui no Brasil. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal e deixa o like para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E até a próxima. Tchau, tchau.